Augusto vê Bubba dançando balé, descobre um segredo dela de infância. Augusto ficará chocado ao ver Bubba dançando balé. Ele diz, eu não sabia que você dançava balé, Bubba. Isso foi... Isso foi um... Isso foi... Como eu posso dizer? Ela diz... Um susto. Você se assustou em ver eu dançando balé, né? Porque você não imaginava. Augusto diz, não. Não eram exatamente essas palavras que eu ia falar, Bubba. Desde quando você dança balé? Por que você nunca me contou? Bubba diz, eu... Eu tinha vergonha de ver você aqui. É porque eu não sei dançar direito. É uma... É um sonho meu de infância, sabe, Augusto? De dançar balé. Augusto diz, por que você não se matricula, Bubba? Você dança tão bem. Eu... Eu fiquei muito feliz. Bubba diz, você acha que eu danço bem? Augusto diz, Bubba. Nesta vida, agora que somos um casal, você pode fazer o que quiser, tá? Você não pode... Menos me trair. Você... Você não pode ficar se prendendo. Você mesmo disse isso. Bubba diz, realmente, Augusto. Então eu vou me matricular pra aprender mais o balé. E ser uma profissional bailarina. Augusto diz, eu vou ficar muito feliz e vou te apoiar em todo momento, em todo ato, em tudo que você precisar. Bubba diz, ai, Augusto. Obrigada. Muito obrigada por... Por me apoiar. Muito obrigada por me apoiar. Agora eu... Eu me sinto preparada pra isso. Augusto diz, você vai arrasar, Bubba. Você arrasa sempre. E eu vou estar aqui. Para te apoiar. E te aplaudir. Bubba diz, você é o melhor namorado do mundo. Ele se beija. E te aplaudir. E te aplaudir. E te aplaudir. E te aplaudir. O que é isso?